E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug James, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do sétimo episódio de WandaVision, ou Wanda e Visão. Vamos trocar uma ideia aí sobre esse episódio que fez uma grande revelação no final dele, né? E também já trouxe mais uma confirmação que temos uma nova heroína no universo Marvel e isso é interessante, beleza? Então, bora lá, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo. Então, baixa um pouquinho aqui, realmente ajuda a gente. E se puder, seja padrinho desse canal, link na descrição. Você acaba ajudando esse canal com uma quantia monetária e vai ter agradecimento em final de vídeo, vai ter grupo exclusivo, vai ter participação aqui no canal. Então, realmente, troca ideia com nós aí e vai dar uma conferida lá no padrinho do canal, tá ligado? E vamos analisar esse episódio que tem referência clara logo de cara aqui de Mother Family e The Office. Duas séries aí dos anos 2000, né? Como elas começaram ali. E The Office eu amo, inclusive, Mother Family, cara, foi uma das coisas que eu mais ri na vida, tá ligado? Adorava acompanhar aquela série e achava meio impressionante eles manterem por tanto tempo os mesmos personagens de is das criancinhas. Mas, enfim, eu não quero desviar o foco aqui, não. São duas séries ótimas que são referenciadas aqui como uma amálgama, como se juntasse as duas e fizesse esse episódio de Wandavision, que pra mim, infelizmente, foi o episódio mais fraquinho. Enfim, eu não sei o que aconteceu, mas parece que faltou uma pegada aqui. Não que seja ruim, cara, porque tem momentos ótimos. Ah, Wanda cansada aqui, toda malucona, cabelo desgrenhado, cansada mesmo, sabe? Ela tá cansada desse universo, ela tá cansada dessa mentira, inclusive. Ou cansada por estar usando seus poderes além da conta, né? Vai saber. Então, sim, é um episódio interessante, porém, o humor, que pra mim, ó, as melhores características de Wandavision, foi um pouco, é... Nesse episódio, sabe? Mas, não tem problema, a gente já começa com a Wanda acordando aqui sozinha, sem a visão do lado. Ou seja, ela não voltou tudo, normalmente, do jeito que ela faz, ela rebota tudo e começa de novo. Ela só mudou o ano, a década, enfim. Ela não conseguiu fazer isso, talvez por estar cansada mentalmente, ou por ter usado muito do seu poder e agora está em estado de estafa, sabe? Tá esgotadinha, tá ali, quietinha na dela. E também tá meio chateado porque o visão não tá ali, então se ele não tá ali é porque ele não quer tá ali, basicamente. Ah, deixa esse cara pra lá, como se fosse possível. Então, ela tá sozinha, os filhos tão trocando ideia, ela meio que tá cansada, as coisas começam a não funcionar muito bem. Na realidade que ela criou, conta do estado emocional dela, talvez seja isso, sabe? Interessante que temos a confirmação da Agnes aqui, né? Mas eu já falo mais sobre isso especificamente. Mas a Agnes aparece no momento certo, chavoso, no momento certeiro, pra poder levar as crianças e falar assim, não, fica sozinha, você tá precisando de um tempo pra ficar aí, entendeu? Relaxar. E realmente ela tava precisando. E a Agatha leva a Agnes, né? Ela leva as crianças junto com ela. E aí é interessante porque se você pensar nos quadrinhos, ou pensar que isso pode ter alguma ligação com o Mephisto, que as crianças podem ou não ter ligação com ele, que elas são parte importante desse plano, tá ligado? A Agnes só pegou as crianças sem precisar fazer nada, falando assim, eu vou tomar conta deles. E ela pega as crianças e leva lá pra casa dela. E aí a gente descobre no fim o que é a casa dela, basicamente, né? Então, isso é interessante. Agora, o que a Agnes pretende com as crianças, aí vai ficar na imaginação da gente. ou na referência de quem já tem os quadrinhos na cabeça. O Visão acorda exatamente do ponto que ele parou, tá ligado? Ele... Voltei, hein? E ele acorda lá no meio do circo, que era o circo da espada, tá ligado? Da galera ali, aquele acampamento. E tá todo mundo ali fazendo palhaçada. Ele encontra a Darcy. A Darcy é a mulher que escapa dos bagulhos. Ela tá presa ali, mas ela escapa com facilidade. E ele fala assim, não, a gente teve uma troca de olhar. Você não lembra de mim, não? E ele troca ideia com ela. E ela meio que atualiza o Visão, não na forma de software, mas fala assim, mano, então, aconteceu umas paradas aí da última vez que você se lembra. Bom, se você não se lembra de nada, eu te conto. Aí o Visão meio que fica tentando entender o que tá acontecendo. E principalmente, ele se põe no lugar da Wanda. Ele fala assim, cara, se eu aqui já tô passando por muito, recebendo muita informação e ele não lembra de nada, tadinho, tá ligado? Ele fala assim, imagina a Wanda. E aí ele começa a ter mais empatia por ela. Coisa que ele não tava sentindo, tá ligado? Ele fala assim, não, beleza, eu preciso ver minha esposa. E por mais atrasos que ele tem ali no episódio, ele vai até a esposa dele lá pro meio do episódio. Enfim, inclusive, os atrasos, talvez seja a Agnes ganhando tempo pra poder o Visão não estar lá atrapalhando a Wanda. E aí eu já entro no episódio que a Agnes, na verdade, é a Agatha Harkness, que todo mundo já sabia. Ela é de fato a bruxa e ela é de fato a pessoa que estava manipulando a Wanda. Mas será que só isso? Será que a Agnes é a pessoa que criou essa parada toda e colocou a Wanda lá pra ter esses filhos, pra poder ter a coisa com o Mephisto, se vai ter Mephisto, não vai ter na série. Ai meu Deus, que confusão. A Agnes é a grande vilã ou ela tá tentando ajudar a Wanda da sua maneira, tá ligado? Fazendo a Wanda passar por tudo isso, treinando ela de alguma maneira. Isso também pode ser, mas a musiquinha ao qual ela é apresentada aqui em formato de série, algumas cenas e tal, que é bem legal, inclusive, ela é dita como má, como maléfica, o tempo inteiro. Então ela vai ser maléfica ou ela vai ser a tutora real da Feiticeira Escarlate? O legal é que as crianças sumiram, né? Então assim, cadê as crianças? Sabe? Tem que ver essa parada aí. E ela matou o Spark, então isso já não torna uma boa pessoa. Ou o Spark é uma criação dela também, e aí por isso que matar um Spark que não faz sentido, o cachorro que não existe não é matar. Então, não sei, não sei, eu tô confuso. E temos que falar da Mônica Rambô, que junto com o Jimmy Woo ali troca uma ideia, eles vão lá encontrar aquele personagem que todo mundo tava achando que podia ser alguém do Quarteto Tático, todo mundo tava achando que podia ser alguém do Universo Marvel, como um cientista muito poderoso, ou enfim, conhecido da galera, e é uma Zé... Ninguém. É uma major, amiga da Rambô, mas assim, ninguém se importa. Ou será que não? Será que ainda tem alguma coisa nessa personagem? Será que ela pode ser uma Skrull? Será que ela pode ser alguma coisa? Ou a galera criou teorias à toa e não foi pra frente, tá ligado? Eu acho mais nessa hipótese que é só uma personagem que tava ali pra ajudar ela, porque o roteiro precisava que ela fosse ajudada e na verdade nem fazia tanta diferença assim, porque ela acabou entrando no domo sozinha, sem aquele hammerzinho, aquele carrinho espacial lá. Ela falou, ah, não funciona esse carro aí, eu vou sozinha mesmo. E nesse momento, na teoria, pra conseguir ultrapassar essa barreira aí que tava cada vez mais difícil de penetrar, ela se tornou a Photon. Será que é a Photon? Não sei, não sei qual que vai ser o nome dela na série, tá ligado? Ela tem ali os seus superpoderes, inclusive uma cena bem interessante, mas eu não sei se eu gosto dos dois personagens da origem, tá ligado? Tá ligado? Mas tudo bem, vambora. Mas o importante é que agora ela tá enxergando colorido e enxergando provavelmente a energia mágica, a energia das coisas, ela está vendo a energia das coisas acontecendo. Então, isso é bacana, tá ligado? Ela até chega a enfrentar a Wanda ali em determinado ponto do episódio, obviamente, a Feiticea Escalate é bem mais poderosa, ou pelo menos a Mônica ainda nem sabe que é uma super heroína, apesar dela usar os poderes ali basicamente, mais ou menos, tá ligado? Malemar pra se defender ou pra se ajustar. É uma personagem interessante que eu quero ver muito mais, inclusive, tomara que ela surge aí e apareça em demais filmes como Capitã Marvel, que tem total a ver, né? E no final do episódio, há uma cena pós-crédito onde a nossa querida Mônica tá lá investigando a parada toda, ela encontra, tá ligado? uma espécie de um lugar ali que ela pode entrar, que é o porão da casa da Agnes ou da Agatha e ela vai entrar quando aparece o Pietro. Aí você fala assim, hummm... A gente viu na parte da Agnes que o Pietro estava sendo controlado pela Agnes, né? Ela estava controlando ele. Aí a gente não sabe se ela estava controlando aquele cara ou uma pessoa pra se parecer com o Pietro, sabe? O Pietro, que a Wanda pensasse que fosse o Pietro. Então aquele cara tá sendo controlado pela Agnes naquele momento, o Pietro, né? Que a gente tá vendo ali tá sendo controlado pela Agnes naquele momento ou ele é um aliado da Agnes e aí faria sentido também, tá ligado? Porque ele tá confrontando a Mônica ali. Ou na real eu não sei nada do que eu tô falando e o Pietro ali vai ajudar a Mônica. Isso é uma questão, isso é uma dúvida. Mephisto vai aparecer? Ninguém sabe. O episódio foi bom? Foi ok, tá ligado? Mas deu várias respostas bem interessantes e gerou ali imagens bem bonitas. Me dizer, o que você achou desse episódio? O que você achou da minha análise? Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal, deixe seu like porque tudo isso é importantíssimo pra gente continuar com essa leque de plataforma e a gente continuar sabendo aí das novidades da cultura pop juntinhos. É você, você e eu. Beijo na bunda, até a próxima. Compartilha, se inscreva e tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.